Essa bandeira é verde, agora vim de verde, nela face a rede do trabalhador. Por um Brasil cooperativo e solidário. Porque ele foi o único que lutou por todos os brasileiros. Porque o Lula é o único presidente que luta por direito de igualdade e por toda a classe social e trabalhadora desse país. É porque o nosso presidente, ele criou uma política nacional de exigência que valorize os catadores de matéria escravos nesse país. Lula foi o primeiro amigo dos catadores de matéria escravos e que mais investiu na categoria dos catadores de matéria escravos. Nós participamos ativamente da formulação das políticas públicas. Para voltar as políticas públicas para os catadores. Para voltar a ter condições de encher o carrinho no supermercado e voltar a ter condições de me sustentar dignamente com o meu trabalho. Ter mais segurança, ter mais saúde. E nós estamos precisando de um presidente que realmente cuide do nosso povo. Que nosso povo está largado, a Deus dará. Porque Lula sempre valorizou a nossa categoria. Lula sempre deu atenção para os catadores e para as catadoras nesse Brasil. Pelas políticas públicas do governo Lula e Dilma ter chegado impactado na minha vida. Em nome da liberdade, combate a fome. Treze, 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 quantas vezes foi possível? Treze. Lula, Lula, Lula. Essa bandeira é verde, agora vim de verde. Nela face a rede do trabalhador.